A música que o sorriso faz e o tempo. Você sabia que a música do sorriso é cíclica? Eu vou explicar. Nesses quase 25 anos de carreira já fomos jovens, adultos, maduros, modernos, atuais. Mas o que mais nos chama a atenção é que em todas essas caras, esses caras sempre foram um sorriso. O nosso relógio gira diferente. O nosso relógio gira de trás pra frente. Pois é. O sorriso é assim. Já no tempo da vida o relógio mostra que o sorriso de antigamente, o de hoje, é o sorriso pra lá de 2037. E lá no futuro ele continua sendo o mesmo sorriso de sempre. Fazendo o mesmo som, a mesma música, igual aquela do seu tempo. Do nosso tempo. E o tempo de hoje fez a gente contar e gravar pra vocês um novo álbum. Com 14 músicas que compomos anos atrás. Com os arrans e a levada que traz o som do sorriso de todas as épocas. Pra você que curte o sorriso de ontem, hoje, amanhã e sempre. Vem aí o nosso mais novo álbum. Sorriso Maroto, como antigamente. E a 2037 voltei. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto